Olha lá, toda trabalhada no blusão que ela sequestrou de mim De dia, de dia de blusão Deixa eu falar O Jovem já vai vestir de Elsa E eu vou vestir de Anna É porque a minha mãe perguntou que vídeo que a gente vai fazer E aí o Jovem falou assim que ela é a princesa da Disney Você vai te vestir da Elsa Tá bom já, não Fala povo bonito que assiste esse canal lindo Chamada a gente faz agora Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô muito bem Já começando o vídeo aqui já de casa No formato Frogson Hoje a gente vai trazer um vídeo diferente aqui pra vocês Mas calma que a gente tem que ir ali gravar A gente tá com o negócio chave do vídeo aqui Ele vai ser utilizado de uma forma muito interessante Que eu vou explicar pra vocês depois Aqui tem o blusão Consegui, pera aí Vamos lá, ela tirou a blusinha porque Blusa nesse calor não dá, né A gente vai andar de bicicleta pra ver essa bicicletinha Quer não ver ela não dá? Por quê? Porque ela tá com o pneu mou Bora, nós dois Não Bora, nós dois Bora, bora Você dá Socorro Vai, trouxa Aconteceu um acidente aqui, vai Bom, e o negócio pro vídeo? E os negocinhos, os papelzinhos pro vídeo? Ficou pra trás Espírito do céu Complicado essas coisas Cadê os trens pro vídeo? Ficou pra trás, velho Aqui, ó Aqui, ó O elemento principal do vídeo ficou pra trás Não dá, velho Agora a gente posiciona aqui Depois isso aqui vem aqui no chão Aí, ó Agora foi show Agora foi top Agora foi pra auxiliar no início do vídeo Agora que a gente vai começar mais rápido Isso foi pra agilizar Porque já não tinha enrolado bastante Agora vai enrolar mais Agora tá bem posicionado aqui Agora vamos direto ao assunto do vídeo O assunto do vídeo aqui hoje É um desafio que a gente vai fazer aqui Eu tinha feito alguns desafios com a Manu E algumas outras coisas Olha quem apareceu de novo E hoje a gente tá tranquilo aqui A gente decidiu gravar um pedacinho de vlog aqui Esse desafio que é o assunto principal do negócio O que acontece? O desafio é qual é a série É o seguinte A gente colocou nomes de várias séries que a gente conhece No caso uns 12 aqui Nesse negocinho aqui Eu não conheço Porque cortou e tal E aí cada um vai sortear a sua série Vai ler pro outro E tem que fazer com que o outro adivinhe E no caso é o seguinte Primeiramente eu vou tirar uma série aqui, por exemplo Eu pego e leio e tal E eu tenho que fazer a mímica de acordo com o título da série Eu pego e faço a mímica e tal Você acertou o nome do título da série que eu falei O ponto é meu Entendeu? Porque no caso isso é pra incentivar a pessoa A fazer a melhor mímica possível Pra outra adivinhar E ela ganhar ponto Então espero que vocês tenham entendido Sem mais enrolação Vamos começar Aqui no Goiás a gente conhece isso como pedra, papel e tiozinho Não, é jockey po Jockey po Jockey po Agora eu escolho quem Eu começo Não, o povo tem que ver Dicenso Pô aqui no chão A cara que ela faz quando ela acha um negócio interessante É muito interessante Vai, aí no caso ela vai fazer uma mímica Um pouquinho mais pra trás Pra pegar aí, entendeu? Sem eu precisar movimentar a câmera, né? Isso aqui é série de menino Isso aqui é série de menino Eu sei que isso aqui é série de menino Eu tenho certeza que isso aqui é série de menino Não é série de menino? Não pode falar, né? Eu acho Eu vou pegar um Tá, letra aqui É, já sei Porque eu já vi ela falando sobre isso É Pretty Little Liars Acertei? Acertou, agora o ponto é meu Ó, mas tem um negócio Eu sei que existe a malandragem nesse negócio Não vale fingir que errou a série Só pro outro perder ponto Não, é sacanagem Pretty Little Liars Ela ganhou ponto 1 a 0 pra ela Uma sorteada Ó, lá vem um carro passando Ele vai observar Tipo, esse pessoal tá gravando vídeo na praça O que que tá acontecendo? Vamos disfarçar Então vamos lá Vamos sortear isso aqui Então vamos lá Tirei, acho que isso aqui é o de uma série Peraí Vamos ver Bom que ela tá totalmente desfocada do vídeo Ela não quer nem saber a série que eu tirei aqui Ah não, vai Como é que eu vou fazer? Ah, tá, já tô sendo que melhor que deve Uau, uau Vamos falar o quebra? Vai O que que é? Ah tá Peraí Eu vou ter que pegar o negócio Pegar o que? O que que tá acontecendo, gente? Eu juro que eu não consigo Não tem essa folha? O que que é isso aqui? Aqui Não é folha, tá, gente? É só um exemplo A gente não corta um bolo Qual que é o nome do tempo Você corta o bolo Você pega o que no bolo? Você pega a pá, né? What the fuck? Não, mas é mímica Não é pra você explicar Meu corpo tá separado Aí isso daqui Entra lá dentro Você não corta um bolo? Você pega o que? Na casa de papel? Não, gente Papel O maluco no pedaço Eu dei Ela pegou a forma mais difícil De explicar o maluco no pedaço E tentou explicar Não é um maluco no pedaço de bolo Um maluco no pedaço de lugar Entendeu? Mas é um pedaço 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 de bolo Pedaço de carne Vamos lá Vamos lá Permanece um a um Pra minha vez de tentar Agora tá vindo as séries mais difíceis Tem umas séries mais complicadas aqui Tem série que vocês conhecem muito Tem outras séries mais antigas Tirei essa Vamos ver Ó aqui ó Isso aqui eu acho que ia ser complicado O que é isso? É isso que tá lá Tesoura Bisturi O que que é bisturi? Não God Melhor Faz como que eu tô deitado numa cama Ah O que é isso? É isso Tá Que história é essa? Eu sei que tem a ver com o médico Mas eu não sei o meu melhor Sério Gosto? NÃO Não consegui fazer Era Grey's Anatomy Tá Continua um a um o vídeo Vamos lá Tá Tá Pá Pá Tem duas séries que podem envolver a arma Eu vou chutar que eu acho mais provável O atirador Uhum Acertei Dois a um pra ela Né? Foi fácil Vamos combinar Vai Minha vez Tá Faz o trem fácil Porque aquela hora tem de baixo Tem uma de tensão Tem duas séries que eu tô pensando qual é Ah tá Tá Negotando E pô Lodge É Lodge Dois a dois Pô Consegui Vamos ver Não olha Não olha Nossa Ferrou pra mim Ferrou Pá Pá Aí vai Uh Aí vai Fechou Aí deita assim Tudo bem que ela tá falando Ficou mais fácil Mas Prison Break É 3 a 2 Eu vou fazer uma mímica baseada em você Com você junto Friends? Jorita 3 a 3 High five High five Então Vamos fazer depois de youtuber Youtuber? Coloca nos comentários se você quer que a gente faz o desafio de qual é o youtuber A gente faz a mímica, alguma coisa, tentando imitar o youtuber pro outro adivinhar Coloca nos comentários Vamos continuar Ah tá Essa é facinha É meia facinha Ah, eu vou falar Meio de copo Be chuva 4 a 3 Agora é o meu momento de empatar de novo Ela faz o empate Ela faz o empate Uma hora eu ainda vou ganhar esse jogo Aham Tem só três, lembrando, né? Então vamos lá Tem muita chance de ficar empatado, né? Porque cada um errou uma só Tá Aqui, ó Ó Lá Eu quero saber o que é Sacar de papel Eu tenho um probleminha Toma, eu faço a estrelinha, eu faço a estrelinha Doeu as pernas tudo, tô sem preparo Doeu as pernas tudo, tô sem preparo Doeu as pernas tudo, tô sem preparo Meu Deus Só sei que tá 4x4 Continuar com isso aqui Essa eu acho que é meia difícil Meia? Matou o português de novo? Todo vídeo alguém mata o português É Eu sei Eu sei baseado nas séries que a gente colocou, né? Gossip Girl 5 a 4 Agora é a minha chance de empatar Ou A rodovia aqui do lado virou um autódromo agora Agora é a minha chance de ou empatar ou Emmanuel ganhar um jogo Tá, vai Sobrou O que que tá acontecendo? Olha, eu acho que é um dos mais complicadinhos Eu não sei o que que eu faço Vamos lá Já sei Ó, tô sentado aqui Pega o negócio Vamos ver, tá caindo Acho que eu sei o que que é O que? É um episódio de Drunk É Esse episódio é o que o Jô Vitor mais gosta Eu sabia justamente porque é o episódio da série que ela mais gosta Não, é você que mais gosta Mas então 5 a 5 empatamos E agora? E agora sim, né? Temos um impasse É isso aí Tamo empatados 5 a 5 E vai ficar por essa mesmo A gente vai fazer um outro desafio então depois pra poder desempatar Mas é desafio dos youtubers Pode ser também Você coloca nos comentários qual que é o tipo de desafio que você quer que a gente faz Algum desafio mais insano Eu tô até pensando em fazer aqueles desafios que tinha no canal Voltar um pouco antes Também alguns vlogs Só que vlog tem que ter o que mostrar, né? Porque não adianta o pessoal pedir vlog e a gente não ter o que mostrar aqui, né? Porque se a gente morasse nos Estados Unidos Pelo menos Igual muito youtuber aí mora E tinha o que mostrar E essa foi a expressão de alguém que gosta de algum canal no YouTube nos Estados Unidos Então eu queria pedir que você clicasse no like Que vai me ajudar demais na divulgação Ajuda? Você não sabe o tanto que ajuda, né? Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo Que eu quero vídeo quase todo dia Quase todo dia A gente tá tentando trazer muito conteúdo diferente pra vocês Não só de The Walking Dead mais O que a gente tava trazendo Mas não vai acabar também The Walking Dead não Fica tranquilo Pede pra pessoa seguir a gente nas redes sociais, entendeu? Pra você agregar no final, entendeu? Só que a gente nas redes sociais Loca esse canal de games Segue a gente nas redes sociais Todas as redes sociais estão aí abaixo E é isso aí Um abraço Fui!